É mais uma unidade de saúde do município que foi completamente reformada. A gente tem feito um esforço muito grande para conseguir entregar essas unidades bem estruturadas para os servidores e sobretudo para a população que tanto clama por melhor estrutura dessas unidades. Então hoje, para a nossa alegria, estamos entregando mais uma unidade completamente reformada. É um esforço grande, muita coisa sendo investida com recurso próprio, que é um recurso, aliás, que é pago sobretudo através do IPTU. Lembrando a todos agora, dia 31, cota única de 10%. Então é muito importante o pagamento desse recurso, que é com esse dinheiro que a gente tem feito esses investimentos tão importantes para a população de Maceió.